Música Os parlamentares aprovaram o projeto que determina que proprietários de veículos que tiverem o automóvel rebocado por estarem estacionados em locais proibidos devem receber um aviso por SMS, e-mail ou por mensagem de aplicativo informando o local de destino do veículo apreendido. O projeto do deputado Anderson Moraes segue agora para a sanção ao veto do governador. O Poder Executivo pode ser autorizado a criar um programa de acolhimento e capacitação para pais ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Deverá ser oferecido apoio psicológico após o diagnóstico, além de cursos e palestras sobre autismo. O programa também deve ter uma equipe multidisciplinar com psicólogo, psiquiatra e neurologista, além de outros profissionais especializados no transtorno do espectro autista. A proposta do deputado Guilherme de Larolli foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. Hotéis, pousadas, albergues e outros estabelecimentos de hospedagem podem ser proibidos de realizarem cobrança antecipada de serviços. A proposta do deputado Atila Nunes permite a cobrança antecipada somente da taxa de reserva, que tem que ser abatida do valor total da hospedagem. Os locais devem ter cartazes informando sobre a norma. O projeto recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões. Quantas e quantas vezes você paga adiantado um hotel, você paga às vezes férias, até 10 dias, vai para o Nordeste, vai para aqui, vai para lá. Bom, quando você chega lá, é outra realidade. Só que você já desembolsou o pacote. O que você faz? Aí você é obrigado a ficar num lugar que às vezes não corresponde às expectativas e isso não é justo, isso não é uma coisa correta. Veículos da frota oficial do Estado, que estão há mais de 180 dias em depósitos da administração pública, devem ser vistoriados e cadastrados com expedição de notificação ao órgão que detém o patrimônio do veículo para identificar as condições do automóvel e se estão aptos para uso. Caso o veículo não possa ser usado, ele deve ser doado para o Rio Solidário. Os procedimentos de doação deverão ocorrer semestralmente e o objetivo é minimizar a quantidade de veículos inutilizados em depósitos e pátios públicos que com a deterioração acabam contribuindo com o foco de diversas doenças. O projeto do deputado Jair Bittencourt foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Votado o projeto do deputado Márcio Canella, que proíbe a cobrança ao consumidor de qualquer acréscimo pela emissão e envio de carnê ou boleto bancário e pelo serviço de cobrança, administração ou processamento destas transações. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Pode ser criado no Estado um circuito de batalhas de rimas educacionais. As batalhas de rimas são disputas entre dois MCs através da improvisação de versos acompanhados de batidas eletrônicas por meio de instrumentos ou de forma manual, conhecido como beatbox. A proposta da deputada Dani Monteiro, assinada por mais 20 parlamentares, quer destacar o movimento de cultura popular vinculado ao hip-hop e ao rap. De acordo com a proposta, os eventos devem ser realizados em espaços cedidos pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa em pontos de cultura definidos ou unidades escolares estaduais. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A Batalha de Rima é uma manifestação que vem ganhando forma em todos os becos, vielas e periferias, não só do Brasil, mas do mundo. É a manifestação cultural da juventude, da juventude afro-diaspórica, da juventude que vive em cidades. Então, levá-la para o equipamento escolar, essa ferramenta, é fortalecer a garantia de ensinar e aprendizagem dos nossos jovens. Votado ainda o projeto do deputado Vinícius Cozolino, que cria a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar. A proposta prevê a implementação de programas, ações e conexões entre órgãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos para o desenvolvimento de competências socioemocionais dos alunos. Estabelece também a expansão das escolas em tempo integral, aulas de reforço, além da criação de um cadastro de permanência do aluno para acompanhamento estatístico dos estudantes. O texto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Vai fazer um monitoramento para que as escolas informem a Secretaria de Estado de Educação os dados dos alunos, tanto que abandonem as aulas durante o ano letivo, quanto aqueles que deixem de se matricular no próximo ano. Não são poucos os alunos, tanto por entraves econômicos, que com certeza é a principal questão. Ninguém deixa de estudar porque quer, as pessoas deixam de estudar porque possuem problemas que devem ser enfrentados pela comunidade escolar, pelas famílias, pelo governo.